Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou tendo uma participação de Spider-Week Chronicles ou Astro-Mônica de Spider-Week no Brasil e em Portugal que é um filme de 2008 que conta com o Fred Hagmore e a Sarah Bulger. Lembrando que esse filme eu não estou passando pela TV aberta no dia de hoje nem nos próximos dias mas se você estiver assistindo no canal de streaming ou colocado aí na TV da sua casa para os seus filhos assistirem depois de ser procurado por essência e depois de ter aparecido o nosso vídeo no nosso canal já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal e também lembrando que o meu canal de games está aí na descrição. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo! The Spider-Week Chronicles ou no Brasil As Crônicas de Spider-Week e em Portugal As Crônicas da Spider-Week é um filme de extraordinário em 2008 do gênero drama, fantasia e suspense dirigido por Mark Waters para Nickelodeon Movies O roteiro foi adaptado da série de livros homônima de Holly Black e Tony Dirtelizzi e todos os livros foram condensados num único filme que foi gravado inteiramente nos Estados Unidos e distribuído pela Paramount Pictures As críticas que a produção recebeu no geral são positivas e o ator Fred Heigmoor, que interpreta os gêmeos Jared e Simon e a história foram os que mais receberam elogios Já os efeitos especiais deixaram a desejar, de acordo com alguns críticos e as Crônicas de Spider-Week acumulou mais de 162 milhões de dólares em todo o mundo Em seu fim da semana de estreia, o filme arrecadou cerca de 19 milhões de dólares em 3.800 cinemas nos Estados Unidos e Canadá ficando em segundo lugar atrás da Jumper, nas bilheterias Com a receita por todo dia de abertura da quinta-feira incluída o filme arrecadou cerca de 24 milhões de dólares em seu fim das semanas de estreia e este filme arrecadou mais de 162 milhões de dólares em todo o mundo Já no Rotten Tomatoes, o filme tem uma taxa de aprovação de 80% com base em 146 avaliações com uma média de 6,71 barra 10 e o consenso crítico do site diz que The Spider-Week Chronicles é uma divertida aventura infantil com coração e imaginação de sobra Já no Metacritic, o filme tem uma pontuação média de 62 barra 100 com base em 30 avaliações O público pesquisado pelo Cinema Score do Alphime uma nota A- na escala A a F e os críticos o chamaram de entretenimento decente uma obra de encantamento modesto e modéstia encantadora e modelo irrazoavelmente charmoso chegamos ao final de mais um vídeo lembrem que as pessoas vão fazer esse vídeo já deixe-me se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder os próximos vídeos que eu vou estar passando aqui diariamente lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal então já se inscreve aí embaixo e também meu canal de games está na descrição corre lá que muita gente me pediu para me ver jogando aí nesse canal mas eu já tenho um canal de games então corre lá que eu joguei Among Us os últimos dias aí eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo